Lembra um filme de suspense e terror. Essa geladeira escondia uma porta que leva ao porão da casa, onde aconteceram diversos estupros, segundo a polícia civil. Aqui são vários quartinhos que se alguém começar a gritar não dá nem pra ouvir. Os três quartos eram usados como cativeiros, ambientes sujos e sem iluminação. Em outros relatos, uma das vítimas é que ele desceu com ela aqui e ela só conseguiu fugir porque teve uma confusão e uma amiga estava na porta. Sérgio Rogério Melo da Costa foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois que a polícia recebeu uma denúncia de uma das vítimas. O alvo do acusado eram garotas de programa, que ele contratava através de site e aplicativos. Ele já as rendia sempre com emprego de uma arma de fogo, especificamente um revólver calibre .38, e a partir dali elas eram mantidas em cárcere privada na residência dele e eram obrigadas a manter relações sexuais com ele ao longo daquele período que eles tivessem presos. Na residência dele, os agentes encontraram também documentos falsos, cartões de crédito em nomes de diversas pessoas e máquinas de cartões. O suspeito já tem outras anotações criminais, como receptação e violência doméstica. Agora, ele vai responder por estupro. A gente sabe que são muitas vítimas dele, por diversas fontes de informação. Então, o que a gente pede é que elas procurem a delegacia e elas serão ouvidas com horário agendado, em um local reservado. E também serão, essa ultima vai ser conduzida por mulheres policiais aqui da unidade, que atuam no setor de violência doméstica e delitos sexuais aqui da 58DP. Obrigado.